Hoje em ciências a gente vai ver sobre o que que é a homeostasis e quais são as nossas reações para o meio ambiente. Então, a homeostasis são todos os processos que acontecem dentro do nosso corpo para que haja uma igualdade, por exemplo, uma igualdade entre mim e o meio ambiente. Vamos lá, vamos dizer, por exemplo, hoje está frio. Se está frio lá, a homeostasis vai fazer que o meu corpo fique mais frio ou melhor, fique mais quente para contrastar com o frio. Está muito frio aqui e eu estou com frio, aí eu faço assim e essa tensão de músculos vai fazer com que eu me aqueça um pouco e vai ficar como se tivesse a temperatura normal. Se está muito quente, a gente vai suar e aí o vento vai bater e vai refrescar a gente e vai ficar numa temperatura ótima. Essa é a homeostasis e ela se mostra física, por exemplo, quando a gente toma água, que o nosso corpo pede para a gente tomar água e outras coisas que a gente faz. E daí a gente também reage. E a reagir é a parte que eu estava falando, né, por exemplo, está frio eu me encolho, se está calor eu tiro a camisa, me jogo no chão, vou na praia. Por exemplo, quando a gente olha no sol, nossa pupila fica menor, porque ela sente que tem muito ar, tem muita luz indo no olho, então ela se contrai. Quando tem pouco ela aumenta. Então tudo isso são reações ao meio ambiente. Os cachorros, por exemplo, quando você junta um cachorro com outro, você deixa eles no mesmo lugar assim, eles começam a se cheirar, né? Isso eles é meio que genético. Todos os cachorros fazem isso e não tem um cachorro que não faça isso. A gente também, a primeira coisa que a gente faz quando a gente encontra uma pessoa, é falar oi, a gente cumprimenta, pergunta quem é quem. Isso é muito, são as reações que acontecem com a gente, mas a gente normalmente fala das reações que acontecem no meio ambiente e não com pessoas cínicas. Mas tá, por hoje foi isso e até a próxima aula. Tchau, tchau.